Olá, eu sou Rose Farias. Seja bem-vinda ao canal Observatório da TV. Vamos juntos ficar sabendo o que vai acontecer na novela Bíblia. Os capítulos vão ao ar do dia 24 a 28 de janeiro de 2022. Já deixa o seu like, clica no sininho para receber notificações e compartilha esse vídeo com os amigos. Isso ajuda no crescimento do nosso canal. No capítulo de segunda-feira, o encontro com Israel. Os irmãos de José retornam ao acampamento. Israel fica impactado com a notícia recebida e vai ao reencontro mais esperado de sua vida. No capítulo de terça-feira, começa a fase dos Dez Mandamentos com o nascimento de Moisés. Depois de muitos anos, o novo faraó egípcio começa a escravizar os descendentes de José no Egito. O rei, então, ordena a morte de todos os bebês do sexo masculino. Joquibede dá à luz Moisés. Arão é gravemente ferido. Para salvar seu bebê, Joquibede o lança no rio Nilo após colocá-lo em uma cesta. No capítulo de quarta-feira, a educação de Moisés. Adotado por Renutmire, Moisés é criado no palácio egípcio. Um escravo é cruelmente castigado na labuta. Moisés descobre que é hebreu. No capítulo de quinta-feira, o conflito de Moisés. Renutmire pede perdão ao filho. Anos depois, Moisés luta ao lado de Ramsés em uma batalha. Joquibede se emociona ao rever o filho, mas pede distância para evitar problemas. No capítulo de sexta-feira, a família de sangue. Moisés descobre a ordem do faraó para matar os bebês hebreus. E o Nete revela a verdade sobre a origem do príncipe. Arão agradece a atitude de seu irmão. Ramsés aconselha Moisés. Esse é o resumo da novela Bíblia. Obrigada por estar com a gente. E antes de sair, deixe o seu like, comente, compartilhe, siga a gente nas redes sociais. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Confira aqui no canal e no site observatóriodatv.com.br o resumo de todas as novelas e tudo o que acontece no mundo da televisão e na vida dos artistas. A gente se encontra por aqui. Beijos e até a próxima novela. Olá, eu sou...